Você chegou aqui porque você é sedentário, sabe da importância de começar a se exercitar, de repente seu médico falou pra você começar a se exercitar. Então eu, sou Carol, sou educadora física, formada em educação física, tô aqui pra te ajudar. Vamos pra um treinão pra sedentários? Olha só, a primeira coisa que eu vou te pedir, só vou te pedir isso em troca, pra você curtir esse vídeo, tá? Aperta aqui embaixo um botãozinho, o joinha que tá aqui, o botão do curtir. É muito importante, porque assim o YouTube vai ver que esse vídeo é legal, quanto mais curtidas tem ele vai... Opa, esse vídeo é bom! E aí ele vai mandar pra casa de mais pessoas, eu sei que tem muita gente nesse mundão precisando começar. Então hoje eu vou propor pra você um treino fácil, simples, que você pode fazer em qualquer lugar, é só você levantar daí de onde você tá, tá bom? Ó, eu deixei aqui embaixo um colchãozinho, mas a gente nem vai pro chão hoje. Então é como se fosse um primeiro treino pra você. Colchãozinho tá aqui só pra delimitar meu espaço. Você fica num espacinho aí na frente do seu sofá, de repente com uma cadeira perto, caso você precise se apoiar pra ter mais equilíbrio. E a gente vai fazer quatro exercícios, a gente vai fazer uma série de quatro, depois mais uma. Em oito minutos seu treino acabou, um pouquinho mais de oito minutos, tá? Porque eu vou dar uma pausa pra você descansar. Mas oito minutos de exercício, ó, missão cumprida. Aí você vai falar, mas oito minutos dá resultado? Começa a fazer pra você ver. Você vai ganhar condicionamento físico, saúde, você vai perceber que logo você vai falar, nossa, o treino pra sedentário tá ficando fácil pra mim, acho que eu vou evoluir um pouquinho. E é isso que eu quero que aconteça com você, tá? Então, ó, vou soltar neste momento um timer, você não precisa nem ficar preocupado com o tempo de cada exercício. Eu vou cantando e te ajudando aqui, tá bom? Então começa aqui. Os dois pés na largura do seu quadril. Ai, gente, eu tô grávida, tá? Esqueci de falar. Eu tô grávida de cinco meses, então por isso que tem uma barriguinha meio saliente aqui, beleza? Ó, agachei como se eu fosse colocar a mão no pé, subi, levantei os braços e toquei pro lado. Então, ó, agacha um pouquinho, toco pro lado. Eu vou te ensinar a técnica do agachamento pra você fazer tudo direitinho. Quando a gente tá começando a treinar, a gente tem que aprender tudo bem bonitinho, bem certinho, pra não criar nenhum vício. E depois, conforme você for evoluindo, você continuar fazendo o exercício certinho, bonitinho. Ponta dos pés pra frente, nunca pra dentro. E não deixa o seu joelho entrar. O joelho também não pode ir pra frente. Você não projeta seu quadril pra frente. Você projeta seu quadril pra trás quando você vai agachar. Como se você fosse sentar em um banco. Inclusive, pra sua segurança, se você quiser deixar o sofá atrás, um banquinho, pode deixar também. Então, ó, desci, alonguei os dois braços. Quanto mais membros envolvidos no movimento, melhor. Desce, sobe. Vou te dar 20 segundos de pausa. Recupera o fôlego e a gente vai trocar o movimento. Você vai deixar um pé na frente, um pé atrás. Tirar seu calcanhar de trás do chão, desse jeito aqui, ó. E aí, você vai fazer como se fosse levar o joelho na direção do chão. Vai voltar, subir seu joelho. Olha pra mim. Desci, subi joelho. Troquei a perna. Desci, subi joelho e troquei a perna. Vou fazer de frente, ó. Desci, subi. Troquei. Desci. Aqui. Vale muito a pena ter uma cadeira do lado. Ou, de repente, uma parede. Esse exercício trabalha muito suas pernas. Como as pernas são um grupo muscular grande, o que acontece? Você consegue queimar calorias também. Você consegue elevar sua frequência cardíaca. Elevando sua frequência cardíaca, você ativa mais ainda seu metabolismo. Então, lembra que o joelho não pode passar da ponta do pé. Esse é quase como se fosse um agachamento no lateral, digamos. A gente chama de afundo. Então, a gente vale aqui, a gente bota aqui as mesmas regrinhas que a gente colocou no agachamento. Pisei atrás, subi joelho. Pisei atrás. Mais uma vez, dá pra fazer. Ótimo! Recupera o fôlego. 20 segundos. Agora, pro próximo movimento, você vai afastar os pés. Abrir seu peito, ficar com uma postura bem legal. Movimentar os braços, sem fechar os ombros. Você vai dar um soco, um soco. Bater o cotovelo, bater o cotovelo. Beleza? Vem comigo, ó. Lado. Lado. Cotovelo. Cotovelo. Sem pressa. Repara que quando eu vou pro lado, eu desgrudo o meu pé do chão. Por que que eu faço isso, ó? Dá uma olhadinha lá no meu pé, ó. Eu virei, tá vendo? Eu venho pro lado e eu fico só na ponta do pé. É pra não gerar nenhum tipo de tensão no meu joelho. Se eu ficar com o pé preso, pode ser que eu fique prendendo o joelho aqui também e gere uma tensão desnecessária ali. Então, ó, eu viro junto. Cotovelo, cotovelo. Vira junto. Cotovelo, cotovelo. Abdômen sempre firme. Lembrando! Esse é um treino. Pra você sair do sedentarismo, ou pra você que é iniciante, dar continuidade nos seus treinos. E não desistir. Porque às vezes a gente pega um treino tão difícil e a gente não consegue até o final ser meio frustrante, né? Eu quero que você termine junto comigo. Ai, recupera. Agora o próximo e último desse primeiro bloco, com os pés mais fechadinhos, eu vou sugerir uma mini corrida. Você não vai ter impacto, você não vai desgrudar os pés do chão e você vai fazer só esse movimento aqui, ó. Ativando a batata da sua perna, a sua panturrilha, que faz esse retorno do sangue. Isso também, ó, movimentando o braço, peito lá em cima. Isso também é muito importante, trabalhar ali a região das pernas e da panturrilha. Porque, imagina só, o sangue vai lá pra baixo. Se a panturrilha tá muito fraca, ele tem que fazer uma força danada pra voltar. Tô falando assim, com palavras bem simples pra você entender. Tem também o jeito da gente falar biologicamente, fisiologicamente. Mas pra você entender, imagina, ó, o sangue vai lá embaixo, tem que ir lá embaixo, enricar seus pés. E pra voltar, como é que é? O rolê fica difícil demais. Quando sua panturrilha tá mais fortalecida, ela exerce uma pequena pressão que ajuda nesse retorno venoso. Então é bom pra evitar varizes. Isso é bom pra evitar inchaço desnecessário. Às vezes você tá se sentindo inchada, inchado. Então isso é bom, esse retorno venoso legal é bom pra isso também. Então, sempre ali embaixo, forçando sua panturrilha, trazendo os joelhos à frente, peito em cima e abdômen firme. 20 segundinhos pra você recuperar. Respira fundo, a gente vai voltar pro primeiro movimento, fazer mais uma vez esse bloco todo e você tá liberada. Você tá liberado. Beleza? Lembra, a gente começa com agachamento, a pontinha dos pés é pra frente, o quadril é encaixado. E a gente manda o popô pra trás, nunca pra frente. Vem comigo, ó. Embaixo, em cima. Embaixo, em cima. Desci, peito aberto. Não fechei. Vim com o joelho pra frente? Também não. É bumbum pra trás. Desci, levantei o peito. Alonguei o braço. Desci, abri. Tá fácil pra você? Você pode acelerar. Você pode tentar descer um pouquinho mais. Eu vou te dar uma dica agora. Se você tiver um espelho por aí, é legal fazer olhando pro espelho. Pra você ver se você tá conseguindo aplicar tudo isso que eu tô te falando. Essas técnicas que eu tô te falando. Ah, não tem um espelhão grande aqui não. Mas tem uma porta de vidro, de repente, que você consegue ver seu reflexo, pelo menos. Porque daí você vai ver se você não tá fazendo assim, sem querer, tá? Você vai ver se você não tá, de repente, fazendo um movimento meio molenga. Você vai entender que você tá me olhando e você tem que me tirar como exemplo pra fazer tudo bonitinho. Então, sempre é bom se olhar e ter muita concentração na hora do exercício. Ai, ótimo! Principalmente nesse, tá? Que é o nosso segundo. Pé na frente, sem virar pra dentro. É reto. Pé de trás, só na pontinha. Observa, vê se tá tudo no lugar. Concentração, o momento do treino é o seu momento. O momento de você se dedicar. Então, presta atenção em tudo que você tá fazendo. Desci. Me equilibrei e puxei essa perna pra cima. Quando eu puxo a perna pra cima, eu ativo a musculatura da perna, do glúteo. Ativo também a questão do meu equilíbrio, que é muito importante. É uma capacidade física que a gente tem que trabalhar também. Ó, e subir. Carol, tá difícil demais. Como é que eu posso fazer? Pode ser assim, ó. Sem descer. Pisei só um pouquinho, puxei o joelho. Pisei só um pouquinho, puxei o joelho. Tá fácil assim? Começa a descer mais. Não é pra sentir dor no joelho da frente. Se você estiver sentindo dor, você é sedentário, tá começando agora. Não quer dizer que, ai, tô com algum problema sério, meu Deus do céu. Não, às vezes é falta de força mesmo. E aí, como você não tem força muscular, a tua articulação tem que absorver tudo que você tá fazendo. Às vezes dá uma dorzinha ali. É óbvio, qualquer tipo de dor é muito importante procurar um médico. Mas aqui na hora do treino, se você tá começando agora, faz mais curtinho, que isso talvez já vai aliviar, tá? Recupera. Vamos trocar a perna? Ai, Carol, da outra vez você foi alternando, né? Pois é, até eu esqueci. Mas a gente vai fazer de bônus. Tudo de um lado, depois tudo do outro. Você sentiu que queimou um pouquinho mais dessa vez? É por isso. Porque a gente fez completo, ao invés de alternar. Não tem problema nenhum. Vamos lá? Ó, desci. Puxei pra cima. Desci. Puxei pra cima. Pode apoiar? Pode apoiar. Tem uma parede aí por perto, apoia. Só não tomba seu corpo a nenhum lado pra alcançar uma parede, uma cadeira, não. Se a parede tá por aqui assim, você consegue segurar? Legal. Se a cadeira tá longe, traz ela pertinho pra você conseguir se apoiar sem ter que ficar envergando o corpo. Beleza? Então ó, embaixo, em cima. Carol, eu tô sentindo uma dor, uma queimação na sola do meu pé. Imagina só que você também tem músculo ali na sola do seu pé, ali na região do seu tornozelo, do calcanhar. E pra você se equilibrar aqui, eles têm que fazer força. Você tem que ativar. Então, essa queimaçãozinha ali, durante a execução do movimento, é normal. Combinado? Desci, subi. De novo. Aí, ótimo. Respira. Ui! Pernas afastadas, peito lá em cima, aquele do soco com a joelhada. Joia? Prepara aí, se ajeita, levanta essa postura. Lembra que o pé que fica no chão, sempre descola um deles, ó. Descola, descola. Cotovelo, cotovelo. Descola, descola. Cotovelo, cotovelo. Joia? Lado. Lado. Puxa e puxa. Quero mais. Lado. Lado. Puxa. De novo. Lateral. Puxa na frente. Ótimo. Continua firme. Lembra que seu abdômen tem que estar contraidinho, encaixado. Não quer dizer que você tem que sugar a barriga pra dentro, mas sempre pensar em aproximar as fibras, em puxar o umbigo na direção das costas, tá bom? Na frente. De novo, mais 15 segundinhos aqui comigo só. A gente tá acabando o treino. Vem firme. Lado. Lado. Frente. E frente. Lateral. Como é que tá aí? Tudo certo? Uh! E na frente. Aí. Recuperação. Último exercício da aula. Depois você vai poder ir de consciência tranquila, tomar seu banho, fazer sua janta, seu almoço, independente de trabalhar. E aí você vai tá de consciência tranquila. Então vamos? Pés pra frente. Postura lindona. Aqui em cima, gente. Corpo alto. Pontinha de pé lá embaixo. Acelerando. Se você achar que tá fácil, você pode até desgrudar um pouquinho o pé do chão. Fazer uma corridinha um pouquinho mais alta. Lembrando que como é o último exercício, às vezes você sente que tem uma energia sobrando, aí ó, manda ver. Agora se não, você continua ali embaixo. Estimulando esse movimento da panturrilha, das suas pernas e dos braços também. Mas não precisa ficar pensando, ai meu Deus do céu, onde que eu vou colocar esse braço, hein? Não, deixa que o braço vai fluir. Só não soca o pé no chão na volta, tá? Só não pum, não faz isso aqui com o calcanhar, tá? É algo sutil. A gente fica mais tempo na pontinha do pé. Tá? Reta final aqui, minha gente. Gente, ó, eu tô olhando o nosso timer, faltam mais ou menos 15 segundinhos pra acabar. Aguenta firme. Sente o coração batendo um pouco mais rápido. Isso é muito positivo, é muito bom. Uh, sente o corpo mais quente. É isso que eu quero. Aê! Muito, muito, muito bom. Bate palmas pra você. É uma conquista, é uma vitória. Foi um treino curtinho? Foi. E eu sei que tem muita gente que fala, ai, treinar em casa não dá resultado? Ai, será que treinar pouquinho dá resultado? Dá muito resultado, gente. Vocês podem me acompanhar aqui no nosso canal. Tem gente que já perdeu 20, 30 quilos. Tem gente que já mudou a perna, a barriga. E como? Com constância. Então eu quero te convidar a fazer esse treino pelo menos, pelo menos 3 vezes na semana. Você pode fazer todo dia ainda. E lembra, é tão curtinho, passa tão rápido. E aí conforme você, ah, enjoei desse. Tem vários outros aqui, que eu vou deixar como indicação pra você. Se você terminou esse treino, falou, ah, tem o fôlego ainda? Você pode tranquilamente voltar. Volta e faz ele inteiro novamente. Vai dar um pouquinho mais de tempo de treino, mas mesmo assim, imagina, 16 minutos de exercício, é muito pouco pensando no seu dia todo, né? E aqui do ladinho, ó, vou deixar outras opções de treinos pra iniciantes. Você pode fazer, você pode seguir outras dicas que eu também dou aqui no nosso canal. Eu vou ficar muito feliz em ter você aqui comigo, tá bom? Então se inscreve, curte o vídeo e a gente se vê na próxima. Um beijo!